Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, Domingão de Carnaval, dia 27 de fevereiro. No final do século XIX, os bailes fechados de carnaval passarão a ser organizados nas ruas do Rio de Janeiro, com fortes influências da musicalidade do folclore africano. Com o crescimento popular, na década de 30, foi criada a sociedade carnavalesca, onde pequenas agremiações, que tem hoje o nome de escolas de samba, foram fundadas, organizando desfiles. A partir dos anos 80, exatamente em 1984, o sucesso do evento era tão grande, que o poder público carioca precisou construir o Sambódromo. O nosso carnaval hoje aqui no Brasil, está registrado no livro dos récordes, como a maior festa carnavalesca do mundo, sendo considerado pelos brasileiros como o maior espetáculo da terra. Dentro da economia, o carnaval carioca gera uma receita que ultrapassa a casa do bilhão, e gerando também milhares de empregos, não só durante a festa, como no decorrente de todo o ano. Pessoal, a partir de 11 horas, o salão social, carnaval infantil, com atração musical, vão mandar a programação, na piscina, no palco da piscina, a partir de 11 horas, mandrovar, e queremos outra atração musical. Ao invés de passar o domingão de carnaval em casa, domingo com sol, carnaval no Pujaraguá. Vem!